Música Boa noite, hoje no CETV a prisão de 5 pessoas suspeitas de envolvimento na tentativa de resgate do alemão, o líder do furto ao Banco Central. As investigações também apontam que a quadrilha é responsável por ataques a bancos. A cidade de Arnerói seria o próximo alvo. Sabatina na Assembleia. Encontro com deputados, secretário de segurança anuncia novas delegacias para a região metropolitana de Fortaleza. Perigo ambulante. Carro é apreendido em péssimo estado de conservação e com mais de 10 mil reais em multas. O motorista nem tinha habilitação. Está faltando dinheiro trocado. Despeca o número de moedas em circulação no país. Preocupação para o comércio e para o governo. Já a população... Melhor usar cedo. Mas enquanto você consegue fazer mais coisa que com moeda. O CETV está no ar. A gente começa o CETV te convidando para quebrar o porquinho, abrir o cofre e colocar as moedas em circulação. Na verdade, vamos começar com moedas. Vamos começar falando de uma quadrilha envolvida em roubo de cargas e ataques a bancos que foi desarticulada pela polícia. Cinco pessoas foram presas. Elas estavam com coletes à prova de bala, armas e até explosivos. E ainda tem mais. Com essas prisões, a polícia elucidou a tentativa de resgate de Antônio Jussivan, o alemão. O chefe da quadrilha que planejou e executou o furto milionário a Banco Central em Fortaleza. As investigações começaram há três meses. O primeiro a ser preso foi Mário Anderson da Mota, de 24 anos.